A capital do Sião, a assistir o chamado Bandel, tal Bandel português, a aldeia portuguesa da Iuteiá. A aldeia portuguesa da Iuteiá tem como assistentes três ordens religiosas. Tem os jesuítas, tem os franciscanos e tem os dominicanos. Ao contrário do que se passou noutros sítios, no Sião, aqueles que maior suco, maior permanência e influência se desceram foram os dominicanos. E havia colégio, havia hospital, eles falavam e ensinavam o português às crianças católicas, tinham escola, a nossa escola primária, ensiná-los as letras, a aritmética, o latim, o latinório, como se dizia na altura, e formar clero-nativo, clero-nativo que recebiam ordens menores. Quero isto dizer que, mesmo que Portugal tivesse entrado em colapso no século XVII, a força desta comunidade, que não era portuguesa, mas era luso-descendente, como nós vemos atualmente, criou dentro dessa sociedade um enclave étnico, católico, que falava português, que tinha um grande respeito e que era cúmplice e aliada de tudo aquilo que os portugueses pudessem fazer na região, informadores, comerciantes, mas estavam integrados na ordem social dessa região, que era isto dizer que eles eram súbditos do rei do Sião, mas eram, mantinham, ou por causa dos judeus, os judeus, espalhados pelo mundo, parece haver entre eles uma complicidade, seja o judeu, ou seja, seja na China, ou seja em qualquer tipo, era um caro do mesmo português. E portanto, quando nós falamos aqui em português, eu vou usar sempre a palavra tailandesa agora, é português, como eles dizem, quer dizer que são siameses, que têm um descendo, eles dizem sempre que havia um homem barbudo na família, nós sabem quem era, o avô, o bisavô, o homem barbudo era o português, tinha chegado, fixado de família, passou a viver num local, e a partir daí transmitiu a religião católica e a língua portuguesa que eles falaram até o século XIX. Temos aqui mais alguns elementos sobre a presença das ordens, eu gostaria de tomar a atenção, nós temos a maior coleção em Portugal de cartas da Companhia dos Jusos, isto é o maior repositório de informação sobre a Asa, isto está no Palácio da Ajuda, na Biblioteca da Real da Ajuda, são 62 volumes, a transcrição integral das cartas, que era uma vantagem para Portugal ter o padroado, porque quando os padres mandavam no Oriente, ou sem franceses, ou sem italianos, ou sem alemães, como estavam no governo entre o padroado, os navios liam ali um pouco as cartas, e aqui abrimos as cartas, todas e copiámos as cartas, para saber o que é que eles diziam, e para tirar a informação, e temos aqui as cartas todas, são 63 volumes, é registro feito ao bandel português da IOTA. é contente,